Bem-vindo aos Dias do Pro. O meu nome é Nuno Carvalho e eu sou responsável da empresa Ambiosfera. Sou uma empresa que atuamos na área de energia ambiente transversalmente e principalmente como consultores de energia. Os dias de hoje são dias de grandes oportunidades e desafios. Vivemos em simultâneo uma crise mundial energética associada a uma crise financeira que nos relança para novos desafios. Temos que lidar, por um lado, com uma gestão mais eficiente de energia tentando otimizar e reduzir custos operacionais e, por outro, gerir as fontes de energia tentando cada vez mais conquistar uma autonomia por forma a que conseguimos otimizar a nossa operação. A transição energética tem sido algo que temos vindo a caminhar já algum tempo a esta parte e que na nossa visão será agora acelerada. Será acelerada pela necessidade que temos de otimizar os consumos dos edifícios mas, por outro lado, selecionar muito bem as fontes de energia que utilizamos. Descarbonizar será um lema inevitável por via da produção de energia para alto consumo. As fontes de energia renováveis são as fontes mais fáceis de obtermos energia não dependentes de mercados energéticos. Vamos ter de adotar mecanismos por forma a direcionarmos todos os nossos consumos precisamente para esta oportunidade. A eletrificação da economia será decididamente o caminho. Cada vez mais os nossos clientes pretendem utilizar menos fontes de energia associada a fósseis ou outras fontes não renováveis e, portanto, deslastrar estes consumos utilizando cada vez mais fontes elétricas pois temos a possibilidade de produzir com alguma facilidade a eletricidade por via solar. Sistemas de AQS solar com apoio de sistemas de bombas de calor cada vez mais utilizados em detrimento de, por exemplo, sistemas a gás. sistemas fotovoltaicos para produção de energia em horário solar serão os grandes desafios na nossa visão para os próximos tempos. As políticas europeias também nos guiam neste sentido e, portanto, o setor terá que se adaptar. Teremos que criar valências e interiorizar mecanismos que facilitem, nomeadamente a tecnologia. Tecnologia é essa que nos poderá apoiar na decisão e na gestão do futuro de todos os edifícios. Portanto, a descarbonização dos edifícios será uma realidade a breve trecho com todos os players a focarem-se essencialmente na redução de custos, portanto, seguir um caminho que já temos vindo a seguir nos últimos tempos, que podemos otimizar através de isolamentos, de iluminação, de caixelharias mais eficientes e, depois sim, acopularmos sistemas mais eficientes de produção de energia, tentando, ponto 1, diminuir os custos efetivos relativamente à utilização de energia, mas agora, com esta nova variante, de necessitarmos de direcionar a energia que queremos para conseguimos produzi-la e não ficarmos dependentes de um mercado volátil. Fruto deste novo paradigma, os players de mercado terão que reajustar os seus produtos para linhas de produtos ajustadas às novas necessidades. teremos, inevitavelmente, de ter em conta os novos consumos, a eletrificação de toda a economia e não descurar a mobilidade elétrica, que também já é uma realidade. Portanto, temos que criar valências dentro das empresas capazes de apoiar os clientes e redirecionar e selecionar gamas de produtos capazes de contribuir para as novas necessidades que o mercado impõe. de salientar que todos estes novos desafios estão a ser alavancados por instrumentos criados, quer pelo Governo, quer pela União Europeia, por forma a apoiarem o financiamento desta implementação. Temos medidas como o PRR ou o Fundo Ambiental, que neste momento estão a apoiar as empresas e os particulares, com subsidiação até 70% destas medidas. É uma oportunidade única de conseguirmos reduzir os nossos custos, ter um caminho ambientalmente mais correto e, portanto, conseguirmos convergir com a descarbonização tão ansiada já há décadas e conseguirmos prosperar nos tempos que ocorrem. Portanto, são tempos difíceis de adaptação, mas de grandes oportunidades que todos devemos acompanhar. resta-me agradecer a oportunidade e esperar ter tido um contributo positivo para todos os colegas também do setor. O meu obrigado! 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 Obrigado!